Tá filmando já? Vamos lá. Ela faz uns golzinhos de vez em quando, mas ela se preocupa muito mais em defender. Tá sempre ali pra dar uma palavra amiga pra gente. É uma grande conselheira da equipe. E quem eu tirei é a Bruna. Quero desejar pra ela um feliz Natal, um feliz Ano Novo. E que em 2018 ela tenha muito sucesso na carreira dela, que ela continue por muitos e muitos anos aqui na seleção nos ajudando. E eu desejo tudo de melhor, porque é uma pessoa muito do bem e ela merece tudo de bom sempre.